Códigos lucrativos, se você entrou nesse vídeo, provavelmente tu quer saber mais sobre o Códigos Lucrativos. Esse aplicativo o pessoal tem falado muito, mas tem coisas aí que não condiz com a verdade e eu vou te relatar o que realmente é e como funcionam os códigos lucrativos. Então eu vou te convidar para ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho informações importantes e também um alerta, eu estou te deixando o site oficial do Códigos Lucrativos na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te dizer como funciona o Códigos Lucrativos, como ele foi criado, este aplicativo que está sim, é confiável, pagando, muito legal, o pessoal tem gostado. Mas nem tudo são flores, né? Por isso eu te disse que eu tinha que te dar um alerta e eu ia te dar um no final do vídeo, mas eu vou relatar que às vezes tu sai do vídeo, tome cuidado, tá? Tem sites enganosos aí copiando Códigos Lucrativos e não é oficial. Então só adquira do site oficial, como eu deixei na descrição. Esse aplicativo, esse app, ele dá tanto para o Android, tá? Como para a iOS e ele foi criado por um ex-programador, tá? Que juntou aí com a inteligência artificial. Tu já deve ter escutado sobre a inteligência artificial, a IA, que veio aí para ajudar muita gente, quem sabe aí se beneficiar. Bom, então esse programador já tinha ali umas ideias e com a inteligência artificial, ele conseguiu desenvolver esse aplicativo que é o Códigos Lucrativos, que ele rastreia grandes empresas, consegue liberar códigos que valem valores, tá? Vai começar a piscar ali no teu celular, depois que tu instalar, fizer todo o procedimento, é muito fácil, como eu disse, os códigos que valem valor. Um vale pouco, outros valem mais, só que ao longo ali do mês, dá sim para tirar uma bela renda extra. Claro que tu não vai ficar rico, tá? Com códigos lucrativos, mas sim. Tem pessoas aí dizendo que depende do tempo que tu conseguir ficar dentro dele, tu consegue sim uma bela renda extra, tá? Outra dica importante, ao adquirir o Códigos Lucrativos, se atenha no e-mail que tu vai cadastrar. Muita gente ali erra o e-mail, tá? E depois diz que não recebeu ali o aplicativo. Então, corrija se tu colocou o e-mail certo, se tu não trocou o Hotmail para o Outlook, Gmail, né? Só para ver se está tudo certinho, vai vir um passo a passo te explicando aqui, resumindo o que eu estou te falando. E aí, tu vai instalar, tá? E vai liberando esses códigos, né? Então, dá muito certo, mas como eu falei, tem que tomar cuidado. Quando começa a dar certo, assim, que o pessoal começa a se beneficiar, os sites enganosos começam a copiar. E aí, claro, né? Tu vai comprar outra coisa e não o Códigos Lucrativos, esse que eu estou falando. Então, tem que ser de site oficial, de quem fez o aplicativo, que é esse que eu estou te falando aqui. Então, eu vou deixar também fixado no primeiro comentário, tá? Na descrição do vídeo para te saber mais. Até! Até! Tchau, tchau!